Aô meu povo, me deixa cantar sobre essa bela região do Paraná Um grande abraço a toda a galera do sudoeste, vem comigo Com a sanfona e viola no peito, vou outra vez viajar Vou rever os amigos que tenho do sudoeste do Paraná Gente que eu amo tanto, alegria tenho de falar Quem conhece encantado fica, lugar de mulher bonita Que acordado me faz sonhar Lá em Vereia que tem, a mais pura das águas termais E a beleza de marmeleiro, lugar de luz e de paz O amor pela terra bendita, canta o povo de Franchita Salgado Filho e Chopinzinho, bom Jesus e boa esperança E realeza com muito carinho Lá em Pinhal de São Bento, tem gente de muito valor Santo Antônio do sudoeste, eita povo trabalhador No bailão em Manfrinópolis, vou dançar, cantar e beber Depois sigo o meu caminho, com destino a dois vizinhos Cidade do meu bem querer É o sudoeste, minha gente eu vou falar Nessa terra tem de tudo, tudo que se planta dá A sua história famosa no mundo inteiro Foi aqui que aconteceu a revolta dos poceiros Renascença de tanta cultura, é força que brota do chão Minha alma fica feliz, quando chego em Francisco Beltrão Ampere e Icapanema, Mangueirinha e São João Vitorino, Saldo do Lontra, tem Planalto e Clevelândia E a cidade de Barracão Honório, Serpa na Serta, tem o céu bem azul E sinto o cheiro gostoso, em flor da Serra do Sul Nova Brata do Iguaçu, cidade que me fascina Bom sucesso, Enéas Marques, Bela Vista da Caroba E a exuberante Sulina É o sudoeste, minha gente eu vou falar Nessa terra tem de tudo, tudo que se planta dá A sua história famosa no mundo inteiro Foi aqui que aconteceu a revolta dos poceiros Minha viagem eu sigo, com sol ou muita chuva Vou cruzar em Mariópolis, me divertir na festa da uva Pérola do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu Coronel Domingos Soares, Nova Esperança do Sudoeste E saudade do Iguaçu Eu bato palma pra palmas, cidade de muito progresso Itapejara, Santa Isabel e também São Jorge do Oeste Quanta beleza que tem Lá em Coronel vivida, cobrindo a minha jornada Encerro esta caminhada, na pato branco querida É o sudoeste, minha gente eu vou falar Nessa terra tem de tudo, tudo que se planta dá A sua história famosa no mundo inteiro Foi aqui que aconteceu a revolta dos poceiros O nosso abraço a esse povo querido da região do Sudoeste do Paraná O nosso abraço a esse povo querido da região do Sudoeste do Paraná